Vamos lá, vou mostrar nada pra vocês mais não, senão meu bolo vai cair Ó, vamos fazer o aveludado, o que é o aveludado? É a mistura do leite em pó com o pó para decoração Vou peneirar Então tem aqui o leite em pó Ó, leite em pó, tá? Esse aqui já tá na vasilinha, eu uso aqui o piracanjuba ótimo, porque ele é bem fininho, tá? Assim, lembra que vocês tem que peneirar bastante o leite em pó para ele ficar bem fininho, tá gente? Eu gosto de usar o piracanjuba ótimo porque ele já é fininho Então se peneirar é menos E gosto de misturar o pozinho também e dar uma peneiradinha Eu vou fazer uma abóbora bem, bem neon Eu gosto de peneirar o pozinho também Se tiver algum gruminho eu amasso ele Amor! Lava o perfeito isso aqui para mim Lava ali para mim, eu sou sujeito de todos Pode passar ali É, lava para mim Ó Vendo? É, lava lá para mim Abóbora Abóbora Eu fui mostrar a abóbora fazendo, a abóbora caiu Meu caramba Beijo para Belém, para Boa noite Oi, palminha Gente, fala para mim se o som está bom As lives passadas, antes de eu viajar, ninguém estava ouvindo eu falar O som está saindo normal? Fala para mim Oi Tudo bem? Boa noite, gente Olha só, gente Então assim, com a luz negra, isso aqui brilha uma cor absurda, né? De linda Vou usar aqui essa bombinha, gente Essa bombinha aqui é da Confeitella by Via Char Ela é bem pequenininha, ela é bem levezinha E ela tem o tubinho É da Smart Color Que você encaixa aqui um tubete, tá? Olha só que legal, tá? Ótimo, sua mão Então tá Vocês podem usar um tubete nessa bombinha, viu? Garrafa pet também, tá? Então, vocês podem entrar em contato com o pessoal Ela é bem levezinha, bem pequenininha E tem várias cores Tem preta, tem vermelha, tem amarela Tem... Boa noite para Maceió Fátima, um beijo Então tem amarela, tem rosa pink Rosa... é... O rosa diferente Ó Olha que linda Aí vou usar a senha Ó, amarelinha, tá vendo? Vou usar a senha Vou até pegar uma agulha Porque às vezes entope, né? Aí eu passo a agulhinha Só um momentinho Agora começa a hora boa aqui, né? Pintar Fazer folha Fazer O negócio da abóbora Isso Gente, vai pintar tudo aqui Depois na caixinha, né? Eu costumo bater a veludada lá fora Só mostrar pra vocês Ó Olha Olha esse tom, gente Que incrível Imagina essa abóbora Imagina essa abóbora aí Numa festa com a luz negra Arrasa na... Na... Em cima da mesa, né? Eu vou ligar Não, posso ligar o ar não? Porque senão O leite em pó vai voar Ó Ó Eu vou pintar aqui aleatório Pra... Pra vocês verem, tá? Ó Sempre movimento varrendo Põe o pé pra mim pegar mais aqui, tá? A parte de cima Que eu sou alta Bate o veludo bem aveludado mesmo Vou ficar toda alaranjada Pede pro papai ali, Julio Mãe, olha que bolo Pede pro papai Onde tem bolo? Tá no forno Naquela vasilha amarela ali Julinha pedindo bolo Lá na vasilha amarela Que perfume? Lá na vasilha amarela tem bolo Vai lá pegar, vai Que perfume é esse? Pede lá pro papai, Julio Vai lá pedir pro papai É, é... É poeira aqui, ó Poeira do pó Deixa eu ligar aqui pra ventilar Se não vai Então, o que dá o efeito veludo No seu trabalho É o leite em pó, tá? Juntamente com o pó para decoração Vai dar a coloração aí Linda que você precisa, tá, gente? Deixa eu tentar aqui Olha que linda tá ficando Oriel Pega bolo pra Júlia Pega um pedacinho Mãe, oriel quer fazer eu comer tudo E esse bolo Julinha, por favor Mãe, oriel não quer curar esse bolo Quer fazer eu comer tudo Come lá, você quer, tá? Tá bom Com mais um pouco Com mais um pouco Olha só Leite em pó e pó para decoração, tá? Eu gosto de federar os dois, viu? Aí você pode misturar e amassar bem eles Eu gosto de dar o fundo Da cor próxima ao pó que eu vou utilizar Porque às vezes se ficar alguma manchinha, né? Se não pega o pó Ele não fica tão diferente, né? Se eu colocasse o fundo branco Se você pintar, né, lá no fundo da sua casa, assim, a luz do dia, você consegue ver melhor Tá, gente? Só que eu vou fazer o fim de dar o fundo da sua casa, assim, a luz do dia, você consegue ver melhor E aí? A luz do dia, eu vou fazer o fundo da sua casa, assim, a luz do dia, você consegue ver melhor E aí? Se eu fizer o fundo da sua casa, assim, a luz do dia, você pode me dar uma vez aqui eu não posso nem mexer porque senão vai ficar tudo laranjado aqui a mesa agora eu vou misturar um pouco de marrom misturar um pouco de marrom marrom, tá? pó para decoração marrom é fake tá gente? boa noite, bom no fake vou pôr um pouco de pão marrom e vou misturar também, deixa eu ver aqui cadê o... queria um pouco de verde, vou pegar um verde aqui eu vou pôr um pouco de... neon verde, tá? só um pouquinho aqui, vou misturar no pó para decoração marrom só para me dar um tom aqui diferente, tá? e vai sobressair mais aqui é o marrom mesmo, viu gente? um pouco de leite em pó esse aqui eu não estou peneirando não a minha vasilha me suja de... ó ficou tipo um verde musgo, tá vendo? aí eu vou colocar aqui no meu potinho e vou dar umas sombras aqui nessa... quem tem? quem tem... quem tem o... como é que fala? aerógrafo, né? consegue fazer melhor até, né gente? mas... quem não tem um aerógrafo, né? a gente caça com gato vai para dar uma sombra queria ela até mais neutra, mas... vou marcar aqui primeiro os gomos depois eu vou dar uma esfumada nela esse tipo de bolo eu costumo fazer sozinha, assim, sem live, tá gente? porque... dá bastante trabalho, né? assim... concentração, né? e aí 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 eu vou tentar dar uma... esfumada aqui do que eu parti, tá? tirar um pouco essa marcação tirar um pouco essa marcação e aí e aí e aí e aí e aí e aí Vamos lá. Aqui, para mim, o tom está um pouco diferente, tá? Para vocês, ele está mais regalado. Vendo. Vamos aqui para sem bater. O que vocês estão achando? É um... Demora mesmo, né, gente? Porque é sem ar artístico, né? Então... Se eu for mexer nele, eu mexo bastante ainda aqui. Vou colocar os tons aqui. E... Vamos lá. Está bom. Vamos. Deixa eu ver aqui, gente, como é que vai ser para limpar esse aqui. Porque ele vai... Vou limpar ele aqui. Vou limpar aqui para fazer a folha, tá? Eu vou fazer com creme. Vou fazer uma folha nela, um calinho. Eu ainda pintaria aqui mais essa abóbora, tá? Aqui, para mim, ela está mais escura do que aí no vídeo. Aqui dá para ver mais essa cor escura que eu joguei, tá, gente? Acho que na foto amanhã que eu for postar, vai pegar melhor o tom dela. E aí... Aí... O tabuleiro vocês podem passar também uma buchinha, tá? Com o sabãozinho só na lateral pra tirar a pintura que fica, bem com delicadeza, pra tá deixando bem limpinho, tá? A minha mesa aqui tá bem colorida, só... Tá vendo? Aqui mais de perto dá pra ver mais, ó. Tá vendo? Eu ia jogar mais esse tom verde com marrom nela, tá? Pra deixar o fundo laranja, assim, um pouco menos evidente, tá, gente? Eu ainda ia borrifar mais aqui, tá? Mas de qualquer forma ele ainda ia sobressair o fundo, né? Por conta de semeou, tá? Mas ainda borrifaria mais, viu? Agora eu vou fazer aqui o chantilly verde. Eu vou fazer a folha e vou utilizar o bico de número 352 da Wilton. E vou usar o pernete número 2 também. A minha manga ficou toda alaranjada, ó. Toda alaranjada. 352. Vou usar o bico pernete também, número 2. Vou fazer logo uma mãozinha aqui. Vamos fazer o cabinho. Depois eu faço o cabinho. Corante soft gel marrom, tá? Vou fazer um cabinho aqui, que a minha válvora tá tampando, né? E o marrom clarinho, ó, tá, gente? Peguei o mesmo creme que eu tinha feito com laranja. Vou colocar aqui o soft gel verde com marrom, tá? Soft gel marrom. Por que que eu vou utilizar o marrom? Eu quero uma cor mais seca. Soft gel verde. E eu quero usar o soft gel marrom. Vou pegar um verde limão. Verde limão, tá? Vou misturar aqui um pouco. Soft gel verde limão. Queria um mais aberto. Vocês podem misturar azul também, tá? O verde. Fica um verde lindo também. Ficou bonito. Vou pôr mais um pouco de... É um tipo de decoração? Tenho que ter paciência pra fazer, tá? Mas assim, você colocando os materiais... Ui! Espirrou no meu olho. Ó. Tá vendo? Deixa eu ver aqui. Mexe rápido demais. A pessoa agoniada, sabe? A pessoa parece que é elétrica. Ó. 3, 5, 2. Viu, gente? Agora aqui eu vou desenhar uma folha. Aqui da minha cabeça mesmo, tá? Vocês podem colocar a folhinha de topper, de papel também. Viu? Mas eu vou desenhar uma folha. Vou escolher a frente aqui do meu bolo. Vai ser isso aqui. Que é mais redondinho. Acho que tá legal. Deixa eu só ver aqui o negócio, gente. Beleza. Vamos lá. Vamos lá. Ó. Tá? Tá vendo? Agora eu vou preencher. Eu escolhi o bico 3, 5, 2 porque ele tem uma pontinha, né? Então, já é o bico que eu faço folha dos meus bolos florais. E aí eu... Diz assim, ó. Mas a folha do abóbora do Halloween não tem... Tem folha, não? Mas eu quero pôr uma folha, né? E tá tudo certo. Tá tudo certo. Não é? Você pode fazer ela com mais relevo. Beleza. Preencheu a folha. Agora nós vamos pegar uma espátula, tá? Ó. E a gente vai dar uma alisada nessa folhinha, viu gente? Eu vou alisar a primeira aqui por fora. Pode colocar a folhinha de touper de papel também, tá? Alisa. Vai alisando. Isso aqui vocês podem fazer também só com a manga de confeitar, tá? 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 E aí vocês fazem a abóbora de vocês. Né? O que que você está achando dessa abóbora? Depois do acidente que teve? Aquilo acidente foi demais, né? Boa noite pra vocês. Ó. Ó. A pessoa peça beber o vinho, né? E aí... Pode deixar lisinha. Não precisa também. Palito, tá? Churrasco. Eu vou fazer aqui... Uns riscos nela. Sempre limpando a ponta do palito. E aí... Sempre limpando a ponta do palito. E aí... Ok. Agora, gente, eu vou fazer o tolizinho dela. Vou usar aqui o bico perlê, ó, o bico perlê, tá? Redondinho, ó. ãe, ó, o bico perlê, tá? Fico, 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 fico que é suficiente. Olha o talinho da boca Vocês podem fazer o talinho de outro jeito, né gente? Mas eu vou fazer o talinho meu sim Vocês não riem do meu talinho não Eu vou fazer o talinho Agora eu vou pegar o bico perlé bem fininho Número 2 E vou pôr um verde aqui Ó, vou fazer aqui um Aqueles Ó, tá vendo? Tá abóbora Ó, tá abóbora Ó, tá abóbora Tem aqui também, ó Biscoitinho triturado, tá gente? Ó, a terrinha que eu fiz Biscoitinho triturado Chocolate Vou jogar aqui no pezinho do meu bolinho A minha abóbora fantasma, ela tá saindo do sítio Né? Né? Aí a hora que o dono for lá apanhar ela É uma abóbora fantasma E aí o menino sai correndo E aqui é só uma ideia, tá? Vocês podem usar a imaginação Fazer outras decorações em cima de tudo que eu ensinei aqui pra vocês, tá? Vocês não precisam ficar presos aqui, ó Que é o que eu ensinei Fazer Vocês podem fazer outros modelos também, né? E Arrasar aí Na decoração Tá, gente? Eu sei que vocês vão arrasar aí Se fazer, já me marca Marca a FAB lá Que a gente reposta aqui pra vocês, viu? Vai ser um prazer E finalizando Eu vou colocar aqui A parte mais legal, né? Que é Os olhos da bicha Eu vou deixar essa folha meio que pra trás Eu vou deixar essa folha meio que pra trás E aqui A gente finaliza A nossa abóbora Finalizamos, gente Vocês gostaram? Apesar da demora O que vocês acharam? Não vou virar a abóbora pra vocês vir O que vocês acharam? Obrigada, Lu Nossa abóbora caiu, mas saiu, né? Vai ficar salvo assim Vou mandar a FAB editar aquela parte Que a abóbora virou Aquela ali Tinha que fazer um risco Aquela ali Aquela ali foi É cabulosa, tá? A abóbora ter virado Pois é Foi utilizado aqui O pó para decoração Neon da FAB Que deu essa tonalidade linda aqui Imagina isso aqui na mesa de Halloween, né, gente? Em cima de um tabuleiro bem lindo E pode jogar as outras cores neons também E o verde também, né? Que eu misturei aqui também, né? Então, fica tudo muito lindo na noite de Halloween Vocês podem também Uma ideia pra vocês É recortar um isopor, né? O centro dele tá Eu ia até trazer aqui, na verdade Mas não deu tempo Eu ia recortar o meio desse isopor E colocar uma vela, né? Mas aí ia demorar muito Então, assim Ia demorar mais a decoração Que eu tinha que fazer O buraco, né? Do olho A boca Acaba que demora mais Mas É... É isso aí Então Pra você que não conhece o meu trabalho Vai lá no meu Instagram Conhecer um pouquinho lá Vai ser um prazer ter vocês lá, tá? Sempre tô fazendo lives também De decorações de bolos Tem meu YouTube Que é Juliane Batistella Vão lá no YouTube da FAB também Tem professores incríveis lá Trazendo aulas maravilhosas pra vocês E usem os novos produtos da FAB Que estão incríveis aí Que as canetas neons Os corantes soft gel neon também E os pós para decorações neons, tá bom? Um beijo pra vocês Fiquem com Deus E até a próxima Fábio, ó Prazer estar aqui, tá? Tô de volta Tchau, tchau